Vai descendo meu vaqueiro, é o gavião! Moro na fazenda pela simplicidade Mas tenho apartamento no centro da cidade Eu tenho muitos cavalos e alguns carrinhos portados No final de semana eu tô correndo gado Eu sou vaqueiro, oh! Não troco meu interior por nada na cidade Correndo gado, eu só fico em primeiro Meu esporte é vaquejada, eu amo ser vaqueiro Moro na fazenda pela simplicidade Mas tenho apartamento no centro da cidade Eu tenho muitos cavalos e alguns carrinhos portados No final de semana eu tô correndo gado Eu sou vaqueiro, oh! Não troco meu interior por nada na cidade Correndo gado, eu só fico em primeiro Meu esporte é vaquejada, eu amo ser vaqueiro Eu sou do interior, vaqueiro preparado Filho do fazendeiro e amante do gado Eu sou do interior, oh! Tenho três amores, cavalo, mulher e gado Eu sou do interior, vaqueiro preparado Filho do fazendeiro e amante do gado Eu sou do interior, oh! Tenho três amores, cavalo, mulher e gado Uhul! Tome, gavião! Bora meu patrão, Sérgio Alves Pela simplicidade, bora na cidade Vai descendo o arascano e dezinho Vai trabalhando, gavião! Eu sou vaqueiro, oh! Não troco meu interior por nada na cidade Correndo gado, eu só fico em primeiro Meu esporte é vaquejada, eu amo ser vaqueiro Domingo, gavião! Eu sou do interior, vaqueiro preparado Filho do fazendeiro e amante do gado Eu sou do interior, oh! Tenho três amores, cavalo, mulher e gado Eu sou do interior, vaqueiro preparado Filho do fazendeiro e amante do gado Eu sou do interior, oh! Tenho três amores, cavalo, mulher e gado Nexta Turismo, Nexta Nordeste E o Alduz, restaurante, caicóide, assiste, farmácia, sale 3D Top Service Mas é que eu sou vaqueiro de duas paixões Um é vaquejada, a outra é mulher no colchão É que eu sou vaqueiro de duas paixões Mulher boto na cama e o touro boto no chão Olha meu patrão Flávio Cascavelense De Assis Farmácia Sales E da arquibancada, mulher de montão Tô praticando esporte de jogador no chão Tô toda vaquejada, no medo de mantê-lo Quando eu derrubo o boi, as mulheres me mandam beijo Eu nasci assim, sempre preparado Conquistando as mulheres, aprendi derrubar gado Duas paixões, uma vaquejada A outra é mulher, isso não deixo por nada Mas é que eu sou vaqueiro de duas paixões Um é vaquejada, a outra é mulher no colchão É que eu sou vaqueiro de duas paixões Mulher boto na cama e o touro boto no chão É que eu sou vaqueiro de duas paixões Um é vaquejada, a outra é mulher no colchão É que eu sou vaqueiro de duas paixões Mulher boto na cama e o touro boto no chão E da arquibancada, mulher de montão Tô praticando esporte de jogador no chão Eu tô na vaquejada, no meio de mantelo Quando eu derrubo o boi, as mulheres me mandam beijo Eu nasci assim, sempre preparado Conquistando as mulheres, aprendi derrubar gado Duas paixões, uma é vaquejada A outra é mulher, isso não deixo por nada Mas é que eu sou vaqueiro de duas paixões Um é vaquejada, a outra é mulher no colchão É que eu sou vaqueiro de duas paixões Mulher boto na cama e o touro boto no chão É que eu sou vaqueiro de duas paixões Um é vaquejado, a outra é mulher no colchão É que eu sou vaqueiro de duas paixões Mulher boto na cama e o touro boto no chão O meu cavalo é bom de touro, meu cavalo é bom de touro Minha vaquejada é top e a boiada é um estouro Minha vaquejada é top e a boiada é um estouro Eu me criei no meio do sertão Conheço até o idioma do gado Uma vaqueira quis laçar meu coração Mas não sabia que ele era desmatelado Eu não vou querer me apaixonar Porque ela pode me deixar Eu vivo bem melhor solteiro Quem sabe um dia eu possa até casar Mas o amor não vai botar Cabre está aqui nesse vaqueiro O meu cavalo é bom de touro, meu cavalo é bom de touro Minha vaquejada é top e a boiada é um estouro Meu cavalo é bom de touro Minha vaquejada é top e a boiada é um estouro Eu me criei no meio do sertão Conheço até o idioma do gado Uma vaqueira quis laçar meu coração Mas não sabia que ele era desmatelado Eu não vou querer me apaixonar Eu não vou querer me apaixonar Porque ela pode me deixar Eu vivo bem melhor solteiro Quem sabe um dia eu possa até casar Mas o amor não vai botar Cabre está aqui nesse vaqueiro O meu cavalo é bom de touro, meu cavalo é bom de touro Minha vaquejada é top e a boiada é um estouro Cavalo é bom de touro, meu cavalo é bom de touro Minha vaquejada é top e a boiada é um estouro Ai meu gavião! Vai trabalhando meu raqueiro, vai trabalhando meu raqueiro Cavalo bom de touro, meu gavião Vai descendo o raqueiro, ai meu gavião! Ei garoto, ei garoto, ei garoto É o passarinho malvado, é o gavião! Gravando o nosso TBT de 25 anos, ai meu gavião! Sou vaqueiro nordestino, puxa a boi é meu destino Sou o rei da vaquejada, puxo o boi desde menino O que é de garrote gordo, deram bem pelo caminho Valeu boi! Valeu vaqueiro, do calor da vaquejada vem o povo brasileiro Valeu boi! Valeu vaqueiro, do calor da vaquejada vem o povo brasileiro Pra ver a queda do boi, o cava tem que ser macho Cavalo bom e ligeiro, munheca e força no braço Quem tiver boi, mantequeiro, traga aqui que eu desenravo Valeu boi, valeu vaqueiro, no calor da vaquejada, vi o povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro, no calor da vaquejada, vi o povo brasileiro Minha maior alegria é festa de apartação A meu pai Jesus Cristo peça a sua proteção Cachaça e mulher bonita são a minha perdição Valeu boi, valeu vaqueiro, no calor da vaquejada, vi o povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro, no calor da vaquejada, vi o povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro, no calor da vaquejada, vi o povo brasileiro Ai, meu carvinho! Meu patrão Glauco, hipermino, ômega 3 Eboi, 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 eboi Um cavaleiro que foge no meio da noite No meio da chuva, curisca e trovão No brilho do raio, no cavalo baio Na escuridão Voando, aboiando, no cavalo alado Levou do seu gado pro reino encantado Já velho e cansado, marcado, ferrado O seu coração Eboi, 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 eboi Fungindo seu gado no pé do morão Num brilho de sorte No aboio de morte, explode a boiada do seu coração A porteira se abriu A porteira se abriu E o cavaleiro partiu E na boca da noite Uma estrela surgiu Eboi, 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 eboi Live! O melhor polivitamínico do Brasil Tobe, Gavião! Segura o vaqueiro, ai meu gavião Hiper-X, ômega-3, hiper-menor Alegria do vaqueiro é pegar o boi na invernada O vício de violeiro é fazer verso para a amada Alegria do vaqueiro é pegar o boi na invernada O vício de violeiro é fazer verso para a amada Meu destino é ser vaqueiro, ama minha profissão Me tornei violeiro com força do baião De dia tô na peleja, levando o boi no laço De noite eu toco viola pra esquecer o casal Faço verso pra meu bem que adormece meu braço Levando a vida no laço, eu faço meu caminho Com as minhas cordas de aço nunca estou sozinho Sou vaqueiro e violeiro das bandas do sertão Conheço o boi mantigueiro, vem na palma da minha mão Eu conheço o boi mantigueiro, vem na palma da minha mão Hiper-X, emagreça com saúde! Mulher tem que ser bonita, robusta, gostosa e boa Seja loura ou morena, não tem nada a ser coroa Um filézinho de bumbum, sendo da medida insata Digo assim, mas foi mulher É gostosinha, hein meu gavião? É tchaca tchaca na muchaca Tchaca 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 na muchaca Tchaca tchaca na muchaca Que boto é pra voar as cascas Deu na medida é graxa Vai, vai, vai Gavião, vai, vai Mais de 5 milhões de discos vendidos no país Cuida meu Gavião O TBT no Gavião, 25 anos de sucesso Eu danço forró, lambada, reggae, baião Não importa o ritmo, arrasto o pé no chão Esqueço a tristeza e mando tudo pra lá A festa é embala, eu quero é mais balançar Sou do amor e vou botar pra quebrar Tô de corda toda pra lá de Baguidá Vem a sua mão, precisa vem dançar Quero ver tristeza, vem a moça Vem bem, a morte é nossa, até o sol raiar Tô doidão, tô que tô no meio do salão Tô doidão, tô doidão, tô que tô no meio do salão Ai meu Gavião E pé X, emagreça com saúde Gavião Como eu dizia antigamente, mulher só presta bom, bonito e gostoso Tem que ser perigoso Ai meu Gavião Dança só presta assim, agarrado, encostado, pinando no gato Roçando nas coxas, ouvindo o fogado e a zoadeira da cama gemendo Mulher só presta, boa, bonito e gostoso, macio e negócio Matando a boca e bem perigosa, fumando, bebendo, dançando e mordendo Dança só presta assim, agarrado, encostado, pinando no gato Roçando nas coxas, ouvindo o fogado e a zoadeira da cama gemendo Bonita e gostosa, macio e negócio, te batou na boca e bem perigosa Fumando, bebendo, dançando e mordendo É bom demais Dançar agarradinho Ficar assim, filha, filha, com o fifim Ai, ai, papai Ui, 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 ai, 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 ai Eu acho que eu me acabo num roçadinho É bom demais Dançaram agarradinho, ficaram assim, pirififim com o fifinho Ai, ai papai, ui, 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 ai, ai, mãe, ia Tá bom demais, encosta mais seu copinho E tudo começou assim, meu gavião Toda mulher gosta de sentir carinho E o amor esquentadinho, pra poder se excitar E o caba bom, pra provar que é muito macho Perde logo o embaraço e começa a papiar Seu short curto já aumenta o tesão Ela arrasa o coração, que faz o cabra endoidar Sua blusinha e o bumbum arrebitado A mulher aperta o laço, o pecado está no ar Sua blusinha e o bumbum arrebitado A mulher aperta o laço, o pecado está no ar Vem cá minha poupouzuda, rebola e poupa vai ver Você balança embaixo e eu fico atrás de você Vem cá minha poupouzuda, não faz desse jeito não Não sou colher de pedreiro pra me acabar na mão Vem cá minha poupouzuda, rebola e poupa vai ver Você balança embaixo e eu fico atrás de você Vem cá minha poupouzuda, não faz desse jeito não Não sou colher de pedreiro pra me acabar na mão Vem cá minha poupouzuda, não faz desse jeito não E pedem o melhor ômega 3 do Brasil para glauco Vai trabalhando vacaê Esse é o TBT do gavião das vaquejadas Eu sou um filho sem sorte, só nasci pra sofrer Vivo triste, abandonado, sofrendo sem merecer Pra mim não existe festa, uma vida feita o oeste É muito melhor morrer Partido do 3D, Port Service Quando eu tinha 4 anos, minha mãe adoeceu Papai fez pelos esforços, comprou remédio e lhe deu Pra minha infelicidade, eu fiquei na alfandade Não teve jeito e morreu Só ficou eu e papai, na maior lamentação Pra me ajudar a sofrer, não ficou nem um irmão Fiquei sem prazer na vida, desde minha mãe querida De me não dar a menção Eu rezo para a mamãe, para o meu papai amado Porque sou pequenininho, nesse mundo separado Agora vou terminar, peço pra não desprezar os pedidos Abandonado Ei, 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 ei Ei, ei, ei Foi você que me fez sonhar como eu sonhei Foi você que me fez sonhar como eu sonhei Quando eu te avistei pela primeira vez Me apaixonei pelo teu olhar Seu andar fazer, seu olhar falher Fez este vaqueiro se apaixonar Foi você que me fez sonhar como eu sonhei Outro sonhador, me perdi de amor Já nem sei quem sou, de tanto te amar Me pegou de jeito, acertou meu peito Um tiro perfeito, sem eu esperar Foi você que me fez sonhar como eu sonhei Foi você que me fez sonhar Capricho, Andrézinho, tome gavião Matando a saudade da vaqueirama Isso é que é vaquejar Vai descendo, trabalhando, vaqueja Italo Renan, Nex, Nordeste, o cordil da Raidux Cuida meu campeão Restaurante O Caipão Tive a primeira vez, fiquei emocionado Me encandeei com seus olhos Me encandeei com seus olhos, por eles fui dominado Quando a gente se beijou, meu corpo se arrepiou E o coração confirmou, vou ficar apaixonado Com você fiquei emocionado E você ficou também Chegou a se declarar Te amo que mais ninguém Começou nossa novela Fiquei logo ao lado dela Então declarei pra ela É você que eu quero bem Ai, meu gavião Eu nunca gostei de alguém Como eu gosto de você Não posso ficar ausente Um instante sem te ver Seus dentes da cor de giz Me fazem muito feliz Você parece atriz Mais bonita da TV Tome gavião Uma hora sem você É um ano de saudade Se bom, turma e falta o sono Vou comer, falta a vontade Quando você se ausenta A saudade me atormenta É você quem alimenta A minha felicidade Essa é a pura verdade Minha verdadeira flor Eu passo noites pensando No seu corpo sem dor A tua beleza é tanta O teu olhar me encanta E a voz que sai da garganta Só te chama, meu amor Amigo Flávio Cascavel Tome gavião Vai, vai Aí a cara do bucá de vaqueiro Tome gavião Quem é uma mulher casada É sofredor insuspeito Eu digo Eu digo porque tem uma Que mora aqui no meu bem Tentei me esquecer dela Mas me apaixonei por ela E agora não tem mais jeito Necta turismo Eu sou a marca do dela Ela também tá afim Os olhos dela me dizem Que ela gosta de mim Eu amo aquela mulher Se seu marido souber Pode até ser o meu fim Tome gavião Tome gavião Meu patrão Thiago Mons Nosso amor já cresceu muito Já está enraizado Não posso abrir a boca Nem posso ficar calado Qualquer dia eu vou beber Abre a boca e dizer Que eu estou apaixonado Tome gavião Admiro o seu marido Homem de cabeça fria Tem noite que passa a noite Tem dia que passa o dia Com ela na minha Depois vou deixar em casa E o gordo nem desconfie Bora meu patrão Eu já comprei E o boiadeiro tá quebrado Tome gavião O meu burro tá selado Foi o branco quem selou Atravesso o rio a nada Só não deixo meu amor Mineiro e eu vou embora Eu vou falar com meu amor Tome gavião Se de um lado tem batuco Do outro lado tem também Atravesso o rio a nada Só a fim de ver meu bem Mineiro e eu vou embora Na outra semana que vem Ai meu gavião Tira as pedras do caminho Mande barreira a estrada E deixe tudo limpinho Sereno da madrugada Mineiro e eu vou embora Eu vou vender minha boiada É o passarinho malvado É o gavião Cantando o melhor da vaquejar Final de semana Já começa a imaginar Sair com a galera A vaqueira vai rolar Beijar um gatinho Tomar chopp gelado Dançar coladinho Um pancadão bem animado Final de semana Já começa a imaginar Sair com a galera A vaqueira vai rolar Beijar um gatinho Tomar chopp gelado Dançar coladinho Um pancadão bem animado Final de semana Já começa a imaginar Sair com a galera A vaqueira vai rolar Beijar um gatinho Tomar chopp gelado Dançar coladinho Um pancadão bem animado O pessoal se ligou Não tem mole não Quer curtir um pancadão Se liga na sensação Aumenta o som aí Deixa o pancadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Aumenta o som aí Deixa o pancadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show O pessoal se ligou Não tem mole não Quer curtir um pancadão Se liga na sensação Aumenta o som aí Deixa o pancadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Aumenta o som aí Deixa o pancadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Obrigado.